Eu hoje te chamar Vou proclamar o decreto do Senhor Ele disse-me, Tu és meu filho Eu hoje te chamar Ele disse-me, ó Senhor Tu és o meu filho Eu hoje te chamar Boa noite caro ouvinte, a Renascença Emissora Católica Portuguesa está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Missa da Noite do Natal do Senhor. Presida esta celebração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente e os cânticos são da responsabilidade do Corde e o Cesano de Lisboa. Nesta noite o tempo abre-se à eternidade. É Deus que vem habitar no meio de nós e vem para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Para nos recordar que valemos muito para Ele. Não somos um produto do acaso. O nosso caminhar terreno possui um sentido divino, porque possui um sentido eterno. O Natal é, por definição, a festa da vida. Recorda-nos que por mais crises que atravessemos, vale a pena viver. E vale a pena porque Jesus, vindo à luz como cada um de nós, abençoou a hora do nosso nascimento. Escutemos o cântico inicial com o título, disse-me o Senhor, enquanto o celebrante se dirige para o altar e o incensa. Escutemos o cântico inicial com o número de nós, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Jesus. No santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. No santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. No santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. No santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. Nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. No santo nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. Nascimento de Deus, abençoou a terra de alegria, no santo nascimento de Deus. Amém. 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Bem-vindo, seja Deus, Jesus, e o Senhor nunca fez. Será agora cantado o martiriológico romano, que é um elogio do Natal, contendo alguns dados históricos da história da salvação. Janeiro. Passados inumeráveis séculos, desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra, e formou o homem à sua imagem. Depois de muitos séculos, desde que o Altíssimo pôs o seu arco nas nuvens, como sinal de aliança e de paz. Vinte e um séculos depois da imigração de Abraão, nosso pai na fé, de ouro dos caldeus. Treze séculos depois de Israel ter saído do Ixito, guiado por Moisés. Cerca de mil anos depois que David foi ungido o rei. Na semana sexagésima quinta, segundo a profecia de Daniel. No ano setecentos e cinquenta e dois, da fundação de Roma. No ano quarenta e dois, do império de César Otávio Augusto. Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do Eterno Pai. Querendo consagrar o mundo com a sua piedosíssima vinda. Concebido pelo Espírito Santo, nove meses depois da sua conceição. Nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria feito homem. Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Amém. 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 Demos a Deus nosso Salvador, vamos a sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Amém. Pois grande Deus é o Senhor, tem maior que todos os deuses. Pai, sua mão está nas profundezas da terra, e pertencem-lhe os cimos das montanhas. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus na terra e nos céus Volha, glória, paz e a fé Só a glória sois o Santo Só a glória sois o Senhor Só a glória sois o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo na glória de Deus estar. Glória a Deus, na terra e nos céus, glória, glória, mais a Deus. Glória a Deus, glória, mais a Deus. Glória a Deus, Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo. Concedem-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A primeira leitura é do livro de Isaías. O profeta anuncia o aparecimento de uma criança de raça real, que será o Emmanuel, Deus connosco, Jesus Cristo, nossa esperança e salvação. Também nós, guiados pela chama da fé, somos iluminados nos nossos passos e na esperança de encontrar Deus. Leitura do livro de Isaías O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilem na vossa presença, como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-á um pasto das chamas. Porque o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado, Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e consolidar para o meio do direito e da justiça agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Respondemos ao que ouvimos na primeira leitura com o refrão do Salmo. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. 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 Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. Anunciou dia-a-dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, Em todos os povos as Suas maravilhas Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador Alegrem-se os céus, exulta a terra Ressou o mar e tudo o que Ele contou Exultem os campos e tudo o que nelas exista Alegrem-se as árvores das florestas Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador Diante do Senhor que vai Que vem para julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com fidelidade Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador A segunda leitura é retirada da epístola do apóstolo São Paulo a Tito O Filho de Deus nasceu O Filho de Deus nasceu para que uma vez feito homem Pudesse oferecer a vida em sacrifício ao Pai por nós Leitura da epístola do apóstolo São Paulo a Tito Caríssimo Caríssimo Manifestou-se a graça de Deus Fonte de salvação para todos os homens Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos Para vivermos no tempo presente Contemperança, justiça e piedade Aguardando a ditosa esperança E a manifestação da glória Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Que se entregou por nós Para nos resgatar de toda a iniquidade E preparar para si mesmo um povo purificado Zeloso das boas obras Palavra do Senhor Graças a Deus O Evangelho segundo São Lucas Mostra-nos que a manifestação do Filho de Deus entre os homens Em tudo igual a nós, exceto no pecado É fonte de alegria e paz Deus entra nos caminhos da vida dos homens E traz a salvação a todo mundo Para que todos Vamos para a vida eterna na comunhão com Deus Aleluia 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 Anuncio-vos uma grande alegria Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a nós, Senhor Naqueles dias Saiu um decreto de César Augusto Para ser recenseada toda a terra Este primeiro recenseamento Efetuou-se quando o Quirino Era governador da Síria Todos se foram recensear Cada um à sua cidade José subiu também da Galiléia Da cidade de Nazaré À Judeia À cidade de Davi Chamada Belém Por ser da casa e da descendência de Davi A fim de recensear-se com Maria Sua esposa Que estava para ser mãe Enquanto ali se encontravam Chegou o dia dela dar à luz E teve o seu filho primogénito Envolveu-o em panos E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles Na hospedaria Havia naquela região Uns pastores Que viviam nos campos E guardavam de noite os rebanhos O anjo do Senhor Aproximou-se deles E a glória do Senhor Cercou-os de luz E eles tiveram grande medo Disse-lhes o anjo Não temais Porque vos anuncio Uma grande alegria Para todo o povo Nasceu-vos hoje Na cidade de Davi Um Salvador Que é Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um menino Recém-nascido Envolto em panos E deitado numa manjedoura Imediatamente Juntou-se ao anjo Uma multidão Do exército celeste Que louvava a Deus Dizendo Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Palavra da salvação Glória a Deus 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 A Deus Glória a Deus Amém. 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 César Augusto, que manda recensear toda a terra. E Maria, certamente com a ajuda de José, que envolve o menino em panos e o deita na manjedoura. Abissal diferença esta, na verdade. Augusto, no auge do seu império sobre todos. E Maria, na humildade que a define em tudo. Em termos históricos e mundiais, nunca houveram império assim. Os antigos impérios tinham forte preponderância étnica, religiosa e cultural da parte dos seus protagonistas e mandantes. O império de Otávio César Augusto, sem esquecer a base romana em que nasceram, ganhou nessa altura uma dimensão geográfica e cultural inédita. E desenvolveu uma civilização larga e duradoura. Herdámos-lhe, além do mais, o direito e a língua. Integrava três continentes. Da Europa Meridional à Ásia Menor e ao Norte da África. Quando a notícia daquele menino que nasceram, e depois dera a vida pela fé que trazia, se tornou em Evangelho, o Império Romano tanto se opôs ao novo culto, como predispôs à sua expansão. Não por acaso, Jesus mandará dar a César o que é de César. E Paulo insistirá no respeito pela autoridade, conquanto que não se divinizasse a si própria. Mas este era já o problema do Império, que redundaria em perseguição aos discípulos de Cristo. Não foi problema só então. Nesta mesma noite, em que passados dois milénios, celebramos entre nós e em paz o Natal de Cristo, muitos irmãos nossos arriscam a vida para o fazerem noutras latitudes, publicamente ou mesmo discretamente. Não há grande intervalo nas notícias de perseguições e atentados, de igrejas destruídas, de prisões, maus-tratos e humilhações, vitimando cristãos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, famílias. E quase sempre, em consequência de poderes, que exorbitam da sua esfera, desrespeitam consciências e discriminam por motivos religiosos. Naquele tempo, não demorou muito até que os sucessores de Augusto fizessem o mesmo, de Nero a Diocleciano. E mesmo depois, e até hoje, o mal pode persistir ou voltar, apesar da crescente afirmação dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Direitos que o cristianismo também inspirou e dos quais os cristãos deveriam ter sido sempre, como devemos ser nós agora, os primeiros defensores e promotores. Porque o contraste persiste, e deve persistir, entre a grandeza do império e a humildade do Natal. E deve existir a intenção criativa e humanizante. Antigas ideologias políticas, que alguma vez podem regressar, e outras mais recentes, ditas culturais, mas na verdade políticas também, porque assim mesmo se pretendem impor, atuam geralmente a partir do todo que alcançam ou pretendem alcançar. Tomam o poder e põem-no ao seu serviço, reduzindo drástica ou disfarçadamente o campo dos que lhes resistem. Tão convictas de si próprias, ignoram ou desclassificam tudo o mais. Tradições que persistem pela verdade, bondade e beleza que transportam, legítimas crenças religiosas que libertam o espírito e criam comunhão, tudo isto sofre. E com isto sofremos realmente todos. As democracias desenvolveram-se como resistência a tais impérios. E trechos como este do nascimento de Cristo e nas condições em que aconteceu, demonstram desde o início o modo imprescindível delas se sustentarem. Formulemos assim, diante de tudo o que se queira impor de fora, servindo-se de alguma autoridade materialmente entendida e apanhada, o modo divino de intervir é como uma criança que nasce, acolhida numa família que a protege, alargando-se depois numa familiaridade nova que tem em cada um o seu polo irredutível para respeitar, ajudar a crescer e criar verdadeira comunhão. Ao Império de Augusto e sucessores, sujeitaram-se muitos, por melhores ou piores razões. Com o tempo foram-se refazendo a força e a convicção, até tudo ruir sob os bárbaros. Por seu lado, àquele menino, acorreram pastores, chegaram magos e chegaremos nós todos nesta celebração festiva. Com ele queremos coincidir na humildade do coração que dê todo o espaço a Deus e em Deus a cada um, novo ou idoso, saudável ou doente, forte ou fragilizado, no arco inteiro da existência, da concepção à morte natural, como ela se defina. É o presépio que congrega o mundo, não qualquer império que ultrapassasse os seus limites e se esquecesse do primeiríssimo dever de respeitar e promover a dignidade de cada pessoa humana. Formulo ainda, se partirmos do império de qualquer Augusto que seja, corremos o risco de o contrafazer a ele próprio num totalitarismo desumanizador. Se partimos de cada pessoa, como naquele menino o próprio Deus quis recomeçar connosco, fazemos do poder um serviço autêntico e capaz para o bem comum de todos. Em Roma, o espreendedor de Augusto podia deslumbrar. Em Jerusalém, Herodes juntava grandes obras a grandes propotências. Nestes todos reparavam e tinham forçosamente de reparar. Duraram o que duraram e do Fórum de Roma ao Muro das Lamentações, o que sobra hoje são ruínas. Em contraste, num estábulo de Belém nasceu aquele menino que pouco depois um mago do Oriente reconheceria como rei, oferecendo-lhe o sinal do ouro. E de facto, Jesus anunciou e inaugurou um reino. Trinta anos depois do seu nascimento, começou a pregar dizendo convertei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mas reparemos no contraste. Este reino é dom de Deus e exige conversão ao modo divino de ser como em Jesus inteiramente se revela. Não se impõe, senão pela verdade que transporta, não impera, serve, com atenção prioritária aos mais pobres e mais frágeis. Não cresce por qualquer estratégia ou logística comum, pois a sua finalidade as ultrapassa em muito. Nada menos do que isto, como podemos ler da segunda carta de Pedro. O divino poder, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e pelo seu poder, concedeu-nos todas as coisas que contribuem para a vida e a piedade. Com elas esteve a bondade de nos dar também os mais preciosos e sublimos bens prometidos, a fim de que, por meio deles, vos torneis participantes da natureza divina, depois de vos livrar-des da corrução que a concupiscência gerou no mundo. reparemos, a finalidade é participarmos da natureza divina. A conversão é o contrário da concupiscência, sendo esta a vontade de captar para si tudo e todos. Assim começa o reino e o seu primeiro trolo é o presépio, como depois será a cruz. Assim crescerá, como o mesmo rei ensina. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore a ponto de virem as aves do céu abrigar-se nos seus ramos. Irmãos caríssimos, voltemos ao presépio desta noite, recolhamos a lição, vivamos o contraste. Na companhia de Maria e de José, no círculo alargado de anjos e pastores, acolhamos a Deus no menino assim nascido. Mantenhamos-nos com ele, no crescimento do seu reino, garantido por uma ressurreição que não lhe desfaz, antes reforça, o modo simples e prestável de acontecer. Em cada momento de serviço aos irmãos, um por um, lugar por lugar, com verdadeiro acolhimento e resposta garante-se o tempo todo, pois o amor jamais passará. É o Natal deste reino que hoje celebramos. É a sua luz que unicamente nos deslumbra. profecemos a nossa fé, rezando o credo. at, aos irmãos, a tua luz teci... ... ... ... ... ... ... ... Amém. Amém. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Cheirado, não criado, com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, oh Mães, e para a nossa salvação, nasceu eu dos céus, e enganou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Amém. Pois foi crucificado, só pôs-se o Pilatos, ameceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde já sentado a vir a entrar do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, Moura, Santa, Católica e Apostólica. Profeço, sou batismo, para a demissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos irmãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos, leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, cantando com toda a confiança. Ouvir, Senhor, a nossa oração Pelos fieis de todas as igrejas cristãs, para que nesta santa noite de Natal, adorem o Salvador que hoje nasceu, oremos. Ouvir, Senhor, a nossa oração Pelos grandes e poderosos das nações, para que escutem os profetas deste tempo e lancem ao fogo as armas da morte, oremos. Ouvir, Senhor, a nossa oração Pelas crianças Pelos grandes e pelos que estão sós, para que a luz de Belém brilhe sobre eles, oremos. Ouvir, Senhor, a nossa oração Por todos nós aqui reunidos nesta noite, e pelas famílias da nossa comunidade de Ossana, para que a ninguém falte a paz que vem do céu, oremos. Ouvir, Senhor, a nossa oração Que nesta noite fizestes nascer da Virgem Maria, o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dá-nos a graça de o reconhecermos em cada ser humano. Ele, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém Encia-se agora a liturgia eucarística. O celebrante dirigir-se-á para o altar, onde vão ser preparados os dons do pão e do vinho, que se vão tornar o corpo e sangue de Jesus. O mistério desta noite santa é a revelação da graça de Deus, que é o presente gratuito que Jesus nos vem trazer. Procuremos viver com maior recolhimento interior a este momento tão importante da nossa salvação. Adoremos o Senhor, que estará realmente presente no altar com o seu corpo, sangue, alma e divindade. No menino que nos é dado, concretiza-se o amor de Deus por nós. Esta é uma noite de alegria, porque desde agora e para sempre, Deus, o Eterno, o Infinito, é Deus connosco. O relato da instituição da Eucaristia não é uma simples recordação, mas a atualização da oferta de Jesus por nosso amor para nos salvar. Procuremos orientar-nos numa direção, a direção de Deus. Recordamos ainda nesta celebração o grande tema que presida a missa da noite do Natal do Senhor. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, vem até nós para nos dar a vida de Deus e perdoar os pecados. Voltar-nos para Deus significa reconhecermos o seu amor por nós, pois como diz o Salmo, Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje, nesta missa, é-nos dito o mesmo que o anjo indicou aos pastores. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Se queremos festejar o verdadeiro Natal, contemplemos o pequenino recém-nascido, a mansidão que demonstra no estar deitado a ternura afetuosa de sua Mãe, Maria Santíssima. Prosteremos-nos diante do Filho de Deus. Espiritualmente, associemos-nos à alegria e maravilhamento de Maria e de José. Adorando a Cristo, nascido numa gruta, assumamos aquela fé dos pastores de então. E, assim, experimentaremos o mesmo encanto e a alegria deles. O que é o mesmo encanto e a alegria deles? O que é o mesmo encanto e a alegria deles? O que é o mesmo encanto e a alegria deles? Amém? O que é o mesmo encanto e a alegria deles? Amém? O que é o mesmo encanto e a alegria deles? Do Espírito e Espírito. Boa noite, Acurecida, De memorável, Morona. Vista de Deus, que é o que Deus te abençoe, 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 Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso, O que Deus te abençoe, 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 Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta Santa Noite de Natal, E fazei que, pela admirável permuta destes dons, Participemos na divindade do vosso Filho, Que a vós uniu a nossa natureza humana, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração que está em mim, Demos graças ao Senhor, nosso Deus, Senhor Pai Santo, Deus eterno e onibudente, É verdadeiramente nosso dever, É nossa salvação, Dar-vos graças, sempre e em toda a parte, Pelo mistério do Verbo encarnado, Nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, Para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, Aprendamos a amar o que é invisível, Por isso, com os anjos e os arcanjos, E todos os coros celestes, Proclamamos a vossa glória, Cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, O plano, a vossa glória, O céu, 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 o céu Amém. 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 Esperando a vossa vinda gloriosa Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus e esperando a sua vinda gloriosa nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho cheios do seu Espírito Santo sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito Santo faz de nós uma ofrenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados apóstolos São Vicente de mais gloriosos mártires e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio Por este sacrifício de reconciliação dai Senhor a salvação e a paz ao mundo inteiro confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo Papa Francisco o nosso Patriarca Manuel e todos os Bispos e Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença reconduzi a vós Pai de Misericórdia todos os vossos filhos dispersos lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade acolhei-os com bondade no vosso reino onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória por Jesus Cristo nosso Senhor por ele concedeis ao mundo todos os bens por Cristo com Cristo ai Cristo a glória os bem todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre amém 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 e eis aos ensinamentos do Salvador osamos dizer vai ai vosso cristais nos céus sangriando o Senhor o vosso nome ai ai nós o vosso raio sangriando o Senhor sangriando o Senhor o vosso nome o amor o vosso de cada dia nos dai-nos perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixamos de indirem tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador vosso é o reino poder e a glória vai a sempre Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis aos vossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco amém saudai-vos na paz de Cristo a paz de Cristo esteja sempre consigo caro ouvinte amém 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 Amém. 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 No princípio, antes da criação do universo, o verbo era Deus, o verbo era Deus. Ele dignou-se nascer para salvar o mundo. Neste momento em que a Assembleia se aproxima da comunhão, o nome-nos muito a Jesus realmente presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele quer vir até nós. Amém. 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 Para ressaltar o mundo, para ressaltar o mundo. Nesta noite chega-nos uma luz do céu. Jesus Cristo nasce para nos trazer a vida de Deus e perdoar os pecados para a nossa salvação. Que Ele nos leve ao Pai, pois por Ele somos também filhos de Deus. Neste momento peçamos ao Pai do Céu a graça de sermos bons filhos e de nunca o abandonarmos. A misericórdia de Deus para connosco é grande. Dizia São João Paulo II que o perdão e a reconciliação são o grande dom que o Pai nos deu pelo Seu Filho. Jesus vem à nossa procura quando nos afastamos dEle, como o pastor vai à procura da ovelha perdida, como o Pai que esperava o regresso do Filho de Pródigo. Querendo e recebendo o perdão de Deus, estaremos mais dispostos a melhor perdoar e a desculpar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos esqueçamos que a conversão é um processo nunca acabado. Todos os dias teremos de optar entre Deus e tudo aquilo que nos afasta dEle. Não desistamos, mas forcemos-nos por viver cada instante a infidelidade a Deus e à Sua vontade. Amém. 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 E... Amém. 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 Senhor nosso Deus, que nos dás a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redento Dá-nos também a graça de viver uma vida santa Afim de podermos um dia participar da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Glória a Deus, oh nas alturas Glória a Deus, oh nas alturas E paz na terra aos homens que ele há Glória a Deus, oh nas alturas 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 A imagem do Mino Jesus é exposta à veneração das pessoas Que com um beijo sinalizam o amor para com Jesus que nasce para nós Unamos-nos espiritualmente adorando o Senhor de coração e verdade É difícil não nos rendermos à eloquência deste acontecimento Deixemos-nos invadir pelo seu encanto Somos testemunhas daquele instante amoroso que une o eterno à história Aos pés do Verbo encarnado Conquemos alegrias e preocupações, lágrimas e esperanças É que o mistério do ser humano só encontra a verdadeira luz em Cristo, o homem novo Neste momento de maior repelimento Recordemos também e rezemos por todos os que andam afastados do amor de Deus Que Ele transforme os seus corações Nesta noite de Natal rezemos Para que por graça do Deus menino Que nasce para salvar No seio de uma família com pai e mãe Os governos políticos do mundo inteiro sejam favoráveis à vida Contrariando o aborto e a eutanásia E também favoráveis à família natural Composta pelo casamento entre homem e mulher Pelos que não reconhecem este Deus menino como salvador E o ignoram como o recusam Por todos os homens de boa vontade Que ainda não acreditam em Jesus E que necessitam das nossas orações como ajuda para a conversão Hoje terminou sobre nós o dia da santidade Deus fez-se homem Nasceu da virgem mãe Vindo aos dentes Adorai o Senhor nasceu Dizai ao pastores Dizai quem nasceu Dizai a terra Grande alegria Anunciai o nascimento de Cristo Senhor Glória a Deus 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 Amém. 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 O Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Amém. O Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torna um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL